Olha essa trilha aí Só saiu lá Já foi logo lá pra lá Abriu tudo o baú Carregado de repolho Oito quilômetros pra chegar no Gaúcho Olha aí É a 25, 40, preta Que tá segurando ela ali Foi um pau que atravessou do lado pro outro ali dentro do baú Olha lá E ela tá descendo devagarzinho Olha o outro que atravessou lá Foi atravessou dois, né? Olha o outro pau lá Entrou um lá e o outro aqui Que tá segurando ela Coisa feia, hein, cara? Tá vazando óleo Ele ganhou uma bateria Agora Avisar o patrão dele aí Ele foi lá pro Gaúcho É o que que eu vou fazer Saiu lá Tá vazando óleo Então É o que eu vou fazer Tá vazando óleo Obrigado.